Segunda parte, capítulo 7 As Epístolas Paulo chega a Corinto, na companhia de Timóteo, e o aguardam lá, Áquila e Prisca, que aí estão em trabalho, depois de irem a Roma e sofrerem perseguições e fragilações em nome do Evangelho. Paulo quer fundar aí uma igreja, e o casal se prontifica para todos os serviços, Com ninguém, Paulo comenta o quanto aquela região lhe é cara pelas recordações que lhe traz de Abigail. E quando entregue a trabalhos rudes, numa pausa dos serviços evangélicos, Paulo recebe emissários das igrejas de Tessalônica, Bereia, Macedônia, onde fundara as igrejas bem amadas. A igreja de Corinto, já fundada, segue produzindo frutos ricos de esperança, e continuam a chegar às cartas, quase que diariamente, através de emissários vindos das regiões mais afastadas. E se sentindo incapaz de a todo socorrer, Paulo roga em lágrimas a assistência de Jesus, sentindo suave emoção o envolver. É que Estevão, que sempre estava ao seu lado, ou intui a expedir cartas em respostas a tantos questionamentos e necessidades. E as epístolas logram o êxito, Simão Pedro, em Jerusalém, reúne a comunidade e declara que tais cartas provêm do Cristo. E como a igreja cresce e as sinagogas estão se esvaziando, os israelitas se enfurecem com tal êxito, e lançam mão de espalhar boatos caluniosos, e conseguem que Paulo seja lançado na prisão. E no tribunal, Paulo é defendido pelo romano Tito Justo, que o defendera ali em Corinto, de ataque dos judeus em uma sinagoga, e que, simpatizando pela causa do Evangelho, se convertera, e fora ele que oferecera sua residência para a fundação da igreja ali. E o juiz da causa, o proconso Júnior Galio, o absolve, pois conclui ser o libelo israelita, tão apaixonado quanto injusto. Agora livre, Paulo decide ajudar João na fundação definitiva da igreja de Éfeso, levando consigo Áquila e Prisca. Éfeso enfrenta sérias dificuldades, e além da ajuda a João, Paulo busca Maria, mãe de Jesus, que mora em uma casinha singela, que dá para o mar, impressionando-se fortemente com a humildade de tal criatura, simples e amorosa, que mais se assemelha a um anjo vestido de mulher, ouvindo-lhe as impressões para o Evangelho, que pretende escrever para os cristãos do futuro. E após esses acontecimentos, com a igreja em situação mais tranquila, delibera sair de Éfeso, e na companhia de Silas e Timóteo, demanda Jerusalém, onde entrega o fruto das coletas na igreja de Simão Pedro. E após segue para Antióquia dos Orontes, e logo após para Tarso, e em toda parte, lutas sem tréguas, alegrias e dores, angústias e amarguras do mundo. Que não chegavam ali a arrefecer as esperanças nas promessas de Jesus. De um lado, eram os israelitas rigorosos, inimigos ferrenhos e declarados do Salvador. Do outro, os cristãos indecisos, vacilando entre as conveniências pessoais e as falsas interpretações. E agora volta a Éfeso, onde permanece por volta de dois anos. Porém, novo acontecimento de grande expressão se dá aí. Um homem chamado Demétrio espalha o boato de que o ex-doutor da lei deseja destruir o templo da deusa Diana. Paulo é perseguido, e seus companheiros Gaio e Aristarco, irmãos da Macedônia, são presos. A oficina de Áquila e Prisca é destruída. Paulo conseguirá escapar, estando na residência de um amigo. Esse acontecimento está em Atos, capítulo 19, versículos 24 a 41. E a situação é apaziguada, mediante a intervenção do escrivão da cidade, concitando o povo a abandonar o louco propósito de fazer justiça pelas próprias mãos. E após a libertação dos companheiros, Paulo decide partir para Jônia, dirigindo-se primeiro à Troade, demorando alguns dias na edificação dos irmãos de fé. Suas fadigas e preocupações acentuam-se, experimentando insônias e buscando Filipes, é acolhido por todos com carinho. E, agradavelmente surpreso, encontra-se com Lucas, porque ele renova as forças. Porém, o amigo alarma-se. Paulo está tremendamente debilitado, magro, olhos encovados, dando a impressão de miséria orgânica. Não obstante, sua fé é inabalável. E, ao dialogarem, Paulo faz uma profecia. Era a última vez que ali descansava. E, viajando agora para Corinto, em companhia de Lucas, parece que a mudança de paisagem lhe renova as forças. E revela ao amigo, quer ir a Roma, auxiliar os cristãos, na cidade dos Césares, a fundar instituições. E agora, novamente em Corinto, o ex-rabino ratifica as suas epístolas, reorganizando amorosamente o quadro dos serviços da igreja. E agora, melhor de saúde, desdobra-se em seus planos para o programa colimado, na capital do império, se prontificando Silas e Lucas a acompanhá-lo na missão. E eis que em Corinto, vindo de Jerusalém, chega um emissário de Tiago. Paulo abre a carta um tanto nervoso e, à medida que a lê, se faz lívido. Em Jerusalém, a igreja sofria nova e violentas perseguições pelo Sinédrio. Simão Pedro fora banido da cidade. A igreja é assaltada por fariseus sem consciência. Tiago, dentro de suas atitudes conciliatórias, conseguir aplacar os ânimos mais exaltados. Mas o Sinédrio queria entrevista com Paulo a fim de conceder tréguas. O movimento cristão crescia muito e as sinagogas se esvaziavam. Tiago suplica a presença de Paulo. A missiva encontra-se crivada de exclamações amargas e veementes. E Paulo, então, refugia-se solitário para refletir. Não sentia perfeita afinidade com Tiago para ser seu companheiro naquele lance difícil. E, abrindo o Evangelho para obter orientação, lê concilia-te depressa com teu adversário. Mateus, capítulo 5, versículo 25. E conclui, não seria justo alimentar caprichos pessoais na obra do Cristo. São decorridos já três meses de permanência em Corinto. Porém, é obrigado a despedir-se repentinamente a igreja de Acaia receber a comunicação secreta dos israelitas de Jerusalém que traz ordem de eliminá-lo. Paulo se dirige agora a Macedônia. Por toda parte realiza pregações e despede-se como ouvido de velhos amigos. O mesmo se sucedendo em Filipes, todos estavam receosos pela vida do apóstolo. E após, o mesmo se sucede em Troade, em todas as partes onde passava, como vedores a deuses. Em Éfeso, porém, a cena é muito mais triste porque o apóstolo solicita o comparecimento dos anciãs e dos amigos para falar-lhes particularmente ao coração. Não desejava desembarcar no intuito de prevenir novos conflitos que lhe retardassem a marcha, mas em testemunho de amor e reconhecimento, a comunidade em peso lhe vai ao encontro, sensibilizando-lhe a alma afetuosa. E assim se sucede em Rodes, Pátara, Tiro, Pitolemaida e finalmente Cesareia, onde hospedado em casa de Felipe recebe um emissário de Tiago chamado Minasson. Tiago, sabendo de sua chegada ao porto palestinense, o mandava avisar para que em Jerusalém não fosse imediatamente à igreja, porém se hospedasse em casa de Minasson, onde mais tarde iria o procurar, pois havia perigo, o ódio sectarista efervilhava e atingia as mais atrozes perseguições. Agora Paulo se dirige junto aos companheiros e a Minasson para a capital do judaísmo. E termina Emmanuel esse capítulo narrando. Após alguns dias de marcha vagarosa para que todos os trabalhos apostólicos fossem suficientemente atendidos, os discípulos do Evangelho transpuseram as portas da cidade dos Rabinos assomados de graves preocupações. Envelhecido e ao quebrado, o apóstolo dos gentios contemplou os edifícios de Jerusalém demorando o olhar na paisagem árida e triste que lhe recordava os anos da mocidade tumultuosa e morta para sempre. Elevou o pensamento a Jesus e lhe pediu que eu inspirasse no cumprimento do sagrado ministério. de Jerusalém de Jerusalém E aí